Sejam bem-vindos a mais um Encontro Raiz. Hoje, 7 de setembro, nosso sétimo encontro. Todos os dias, um vídeo novo aqui no nosso canal, um encontro novo aqui no nosso canal, para nós conversarmos sobre risa. O que é risa? Como eu faço para participar desse projeto e como eu posso me beneficiar com isso? Eu vou te contar hoje. Você também pode assistir aos encontros passados. Aqui no nosso canal, não está inscrito ainda? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ficar ligado quando nós publicarmos algo novo aqui e assiste os vídeos anteriores. Nós fizemos um vídeo no dia 1º de setembro, dia 2º, dia 3º, dia 4º, dia 5º, dia 6º. Hoje é o nosso sétimo encontro. Eu sou o Félix Ramos, CEO do Grupo Risa e é com muita honra que eu te recebo aqui no nosso canal para falar de negócios. Galera, nesse nosso encontro, nesses nossos encontros, na verdade, eu sempre procuro fazer um vídeo diferente a cada dia. A minha ideia é que não fique algo engessado, sempre a mesma coisa. É claro que haverão dias que eu vou passar o mesmo slide, a mesma apresentação. Um dia eu tenho uma sacada, outro dia eu tenho outra sacada. Vou te passando essas sacadas que eu tenho para abrir a sua mente para o novo que está vindo. Aqui na Risa, nós temos o costume de abraçar os nossos investidores, abraçar as pessoas que vêm fazer parte do nosso projeto como uma família. Na verdade, nós nem chamamos de família. Nós chamamos de corpo. Isso significa que nós estamos caminhando no mesmo propósito. Você tem partes do corpo, o braço, a perna, a cabeça. Uma precisa da outra para funcionar perfeitamente. Então, quando você decidir-se fazer parte do nosso negócio, saiba que você está entrando em um corpo que caminha essa jornada com o mesmo propósito. Eu queria falar hoje, hoje eu estou aqui em um dos espaços da nossa sede, viu, pessoal? Começando logo dizendo que aqui a nossa sede própria fica no interior do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte para o Brasil e depois para o mundo. É até uma frase que nós recebemos de um consultor que estava fazendo o acompanhamento da abertura do Risa Bank, quando tudo foi liberado. Ele falou, olha, do interior do Rio Grande do Norte para o universo dos banquinhos. É isso mesmo. E hoje eu resolvi ficar mais à vontade, vir aqui para o salão principal, onde o pessoal trabalha, né? Aproveitar que hoje é sábado, não tem ninguém aqui. Então, hoje eu fico bem mais livre, bem mais descontraído. Hoje eu não vou fazer apresentação de slides, hoje eu não vou rabiscar no nosso quadro. Não, não. Hoje eu vou conversar com você. Eu quero que você entenda de uma forma bem direta, como se nós estivéssemos conversando pessoalmente. Faça de conta que eu estou aí na sua casa. Faça de conta que eu estou aí na sua sala. Que nós estamos tomando um cafezinho. Olha, eu não fiz café. Eu deveria ter feito um café, porque eu pegaria o meu cafezinho ali e ficaria tomando com você aqui. Faça de conta que nós estamos tomando um cafezinho, conversando, batendo um papo, e você está me perguntando o que é a risa. Félix, me explica o que é esse negócio de risa. Que eu estou vendo as pessoas me falarem, que estão me convidando para os encontros no YouTube, mas eu ainda não entendi o que é risa. Eu vou te explicar o que é risa. Risa significa raiz em grego. A ideia de colocar esse nome na nossa startup veio de muitos anos atrás. Final de 2009 para início de 2010, eu fazia um curso livre de teologia. Curso de bacharel livre em teologia. E o nome da escola era risa, que significa raiz em grego. Aquele momento, daquela época, foi algo muito libertador para mim. Eu me encontrei, eu entendi o meu eu interior. Então, o nome risa, a palavra risa, sempre foi algo latente dentro de mim. Muitos anos se passaram, né? Mais de uma década. E aí eu tive a ideia de montar uma startup que fizesse um acompanhamento para pessoas que gostariam de investir no mercado financeiro dentro da modalidade de especulação, que é o famoso trader, que você deve ter ouvido falar já. Em 2019, final de 2019, eu já tinha algumas turmas. Eu dava aula, eu dava aulas gráficas para quem quisesse operar no Forex, B3, opções binárias, criptoativos, qualquer coisa que eu utilizasse gráfico. Eu ensinava pontos de exaustão e pontos de confluência para você encontrar o melhor momento de entrada e de saída do mercado. O que é que eu notava com a maioria dos meus alunos? Nós tínhamos aula de segunda a sexta. As aulas eram ao vivo. Eram 15 dias de aula, como se fosse um intensivo. A maioria dos meus alunos, a grande maioria dos meus alunos, lucravam segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta-feira, entregava tudo de volta para o mercado. Então, nós ficávamos trabalhando essa parte emocional com eles. Até que uma vez, eu pensei, e se eu montar uma plataforma onde eu consiga, eu e outros professores, fazer um acompanhamento direcionado, porque a minha metodologia na época era de acompanhamento direcionado, fazer um acompanhamento direcionado para que essas pessoas não entreguem tudo que ganhou na sexta-feira ao mercado. Trabalhando ali a parte mental, trabalhando ali a parte emocional e aperfeiçoando cada vez mais as estratégias e o gerenciamento. A minha ideia era essa, galera. Era só criar uma plataforma, estilo Zoom, alguma coisa do tipo, onde eu pudesse oferecer para os meus alunos um material didático e, ao mesmo tempo, pudesse fazer um acompanhamento de estratégia com eles. Essa era a ideia. Mas a ideia era fazer isso em grande escala. Daí, entrar no mundo digital, no universo digital, contratar equipe, criar uma campanha, uma estratégia, contratar TI, criar uma plataforma. Essa era a ideia. A ideia principal. Então, eu tinha a ideia, agora precisava do recurso. Falei para o meu grupo de alunos. Galera, estou pensando em montar uma startup. Não tinha nome Risa ainda. Estou pensando em montar uma startup. Ah, lembra-me. O nome seria Você Trader. Era o nome do site. Inclusive, eu tenho esse site até hoje. Você Trader. Eu tenho esse... 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 Eu esqueci agora se é... O nomezinho que se dá. Você que entende mais do que eu dessa parte da TI. Eu tenho essa extensãozinha. Você Trader.com.br Esse seria o nome do site. E aí, eu consegui o primeiro montante para pegar aquela ideia e começar a trabalhá-la. Uma coisa que você precisa saber. No mundo das startups, inovação, reinvenção, reciclagem é sinônimo de startup também. Quando você monta uma startup, que você começa com ela e você... Domínio. Olha aí, lembrei. Domínio. Eu tenho esse domínio. Eu tentando lembrar o nome, falava frase, falava... Todo mundo sabe. Domínio. Você treina o ponto com o BR. Quando... No mundo das startups, quando você cria uma ideia e você começa a transformar essa ideia em um negócio, com o tempo, virão mudanças. Você vai começando a entender a necessidade do mercado, você vai se reestruturando, você vai se reinventando, você nota que aquilo que você achava que deveria ser assim, não é. Tem que ser de outra forma. E aquilo que você achava que deveria ser de uma forma muito extravagante, não é. É de uma forma simples. E você acaba tirando uma peça daqui, colocando ali, inventando outro negócio aqui, retirando aquilo que não deu certo. Startup é isso. Uma startup é justamente uma empresa em seu estado inicial. E todo negócio em seu estado inicial tem mudanças. Todo negócio em seu estado inicial tem euforia. Você vem com muita euforia para fazer algo e nota que não é bem assim. Você tem que mudar, você tem que reestruturar. Então, o ano de 2022 foi esse ano de fazer isso, de arrumar, de criar. Não dá certo. Tira para cá, coloca para ali. Eu contratei um grupo de advogados, uma assessoria jurídica, para fazer a ideação do projeto e foi aí que nós notamos que, na verdade, o nosso projeto tinha muito mais potencial do que eu imaginava. Aí sim foi que veio a ideia do nome Risa. Eu pensei que o microfone tinha desligado aqui. Aí veio a ideia do nome Risa, raiz. algo que está firmado com princípios, algo que está sendo cuidado, que está sendo regado, que surgiu de uma semente. A ideia que agora está crescendo, forte, vai sair do oculto, vai sair debaixo da terra, as raízes, vai sair debaixo da terra, vai se transformar, vai brotar e aquilo ali vai ser responsável por uma transformação, uma árvore que dá sombra, que dá frutos. Essa é a ideia da Risa. Então começamos a nossa caminhada. Primeiro tivemos a ideia da EduTech. Nós somos uma EduTech, somos uma empresa da educação, educação financeira. Nessa parte da EduTech nós construímos o site risaedutec.com.br Lá as pessoas podem encontrar cursos, assinaturas sobre economia doméstica, sobre day trade, sobre investimento tradicional em ações, em fundos de investimentos imobiliários. Foi aí que nós demos o primeiro passo. Olha que hoje, pessoal, nós estamos muito maiores do que imaginávamos. Eu estou fazendo um grande resumo para você ficar mais íntimo de mim. Lembre-se, a ideia aqui é que eu estou na sua casa tomando um cafezinho com você. Tá? 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 E quando foi esse ano um grande amigo meu chamado Alessandro Gomes que é parceiro Risa que muito em breve vocês vão vê-lo em um... Galera, em uma ou em alguns desses encontros que eu estou fazendo em setembro o Alessandro vai fazer comigo. Talvez até ele faça um sozinho falando sobre o mercado de fintech, sobre o mercado de tecnologia financeira que ele é bem mais experto do que eu nessa parte. O Alessandro Gomes veio para mim e falou profeta, ele me chamou de profeta, falou profeta, você não acha que está na hora do banco da risa? Ele já havia conversado isso comigo antes, eu tinha dito a ele que ainda não. Quando ele veio falar comigo esse ano eu disse está, está na hora sim de colocarmos o nosso próprio banco. E foi aí que começamos a planejar toda a parte do Risa Bank. Nós tínhamos muitos desafios, encontrar a plataforma ideal, encontrar um banco liquidante sério, encontrar um software que nos desse a capacidade de fazer o que nós pretendemos fazer dentro do Risa Bank. Porque o Risa Bank não é simplesmente um banco onde você vai ter acesso a um cartão, fazer compras, não, gente, esquece o mais do mesmo. A ideia de nós aqui da Risa não é ser uma cópia do que já existe. A nossa ideia é contribuir para o crescimento financeiro do país. Essa é a nossa ideia. Nós estamos deixando um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos misnetos. Essa é a ideia. Então nós viemos com a ideia de economia compartilhada para todos. Imagine um banco que só por você fazer parte dele a sua energia vai vir mais barata. só por você... Gente, preste atenção. Não é que você vai pagar... Não. Só por você fazer parte dele a sua energia vai vir mais barata. Só por você fazer parte do nosso banco você vai pagar um cinema mais barato, um restaurante mais barato, um medicamento mais barato. Só porque você tem o Risa Card, você vai contratar o seu seguro de carro, proteção veicular de forma mais barata. Economia compartilhada. Dentro do Risa Bank nós vamos fazer com que os nossos assinantes, os nossos clientes, os nossos correntistas primeiro comecem a economizar. Porque as pessoas falam muito de investimento, mas o que nós precisamos entender é antes de você pensar e investir para fazer o dinheiro trabalhar para você, você tem que pensar em economizar. Porque você tem que dar descanso ao seu dinheiro. Imagine o dinheiro como uma pessoa, imagine você, você agora é o dinheiro. e você trabalha. Você trabalha dia e noite, você é funcionário de alguma empresa, não importa, você trabalha e quando você chega em casa, você chega cansado. Você não encontra descanso para fazer outras coisas. Essas outras coisas podem ser curtir sua família, pode ser relaxar, pode ser criar um negócio para você ganhar mais dinheiro, você não consegue porque você está exausto. O teu dinheiro está exausto. O teu dinheiro está exausto com os seus gastos exorbitantes. O teu dinheiro está exausto porque você não tem uma economia doméstica bem aplicada. O teu dinheiro está exausto. Primeiro nós vamos precisar relaxar o seu dinheiro. Colocar ele em um estágio zen. E para isso, você faz através da economia. Quando eu consigo pegar uma pessoa que não importa quanto ela ganha, mas no final do mês não sobra nada no bolso dela. E eu consigo através de parcerias, de networking. O grande segredo da Risa, galera, também é o networking. Nós temos um networking incrível. E nós vamos começar a usar esse networking agora no RisaBank e vocês vão ver o que eu estou falando. Então, através do networking, através de parcerias, através de estratégias, através de softwares, através de expertise, de tecnologia, eu vou, nós vamos no Risa, pegar o nosso cliente e dar esse descanso no bolso dele. Então, ah, ele ganha dois mil, dez mil, vinte mil, não importa, mas no final do mês não sobra dinheiro, agora vai começar a sobrar. E aí nós vamos pegar essa sobra e vamos direcioná-la. Então, imagine um banco que só por você fazer parte dele, o seu dinheiro vai render mais e ainda vai começar a trabalhar para você. Pessoal, a nossa ideia da economia compartilhada é muito ampla. e nós temos muitos anos pela frente para ir colocando em prática passo a passo. Mas o mais importante é que você pode fazer parte desse legado. Investindo, comprando nossas cotas de participação nos lucros. Eu não sei se você assistiu nossa apresentação oficial, eu vou deixar ela no final desse encontro aqui. Quando ele encerrar, o YouTube já vai deixar ele gravado aqui no YouTube e já vai direcionar você para um outro vídeo, um vídeo rápido de sete minutos. Continua aqui a apresentação e já vai direto nesse vídeo para você entender melhor. Nós temos pacotes de investimentos. Tá? O nosso pacote inicial são de cem cotas. Você compra essas cem cotas por mil reais. Você está pegando mil reais, colocando no Grupo Risa, o Grupo Risa vai pegar os seus mil reais e vai desenvolver o projeto, vai continuar o projeto. Ah, professor, nós estamos precisando pagar uma mensalidade de um software. Essa mensalidade custa três mil reais. Tá entendendo? Nós estamos precisando fazer uma parceria e a gente precisa se reunir com um grupo de empresários lá em São Paulo. Existe custo para você ir até lá. é para construir o negócio. Professor, nós estamos precisando investir em tráfego pago. A nossa equipe fez uma consultoria e a nossa equipe fez um levantamento, fez um orçamento e nós vamos precisar injetar mensalmente durante os próximos três meses 70 mil reais em tráfego pago. Isso vai nos dar um retorno do triplo, do quadro, do quíntuplo. Entendeu? O recurso que nós captamos nessas rodadas de investimento que fazemos é para investir no negócio. É para construir um negócio. A Nubank passou dez anos sem declarar lucro. Dez anos depois ela declarou seu primeiro lucro de mais de um bilhão. C6 Bank passou cinco anos sem declarar lucro. cinco anos depois declarou seu primeiro trimestre de lucro. Meio bilhão de reais. 500 milhões. Aproximadamente 500 milhões de reais. O que foi que esses bancos fizeram? Esses bancos investiram em aceleração e em tecnologia. Esses bancos tiveram tempo lembra aquilo que eu falei sobre fazer o seu dinheiro respirar? Esse banco tiveram tempo para fazer investimentos certos em lugares certos em tecnologia certa com o público certo. Conosco não será diferente. Até será diferente porque nós temos uma meta pessoal. Se a Nubank conseguiu em dez anos C6 em cinco anos nós queremos conseguir em dois anos e meio ou até menos. Por isso que nós fizemos uma projeção de três tempos curto, médio e longo prazo. E o curto prazo estamos encarando como final de 2025. Ou seja, um ano. Já estamos quase no final de 2024. Esse final de 2024 vai ser para nós estruturarmos as campanhas. 2025 nós vamos colocá-las em prática. Na verdade vamos colocá-las em prática em 2024. Mas fazendo esse cálculo até o final de 2025 nós queremos entregar um resultado a curto prazo incrível para vocês. depois a médio prazo e a longo prazo. Lembrando que duas coisas. Primeiro o nosso contrato é vitalício e hereditário. Isso significa que você será dono desse negócio para o resto da sua vida. Agora eu quero que você mentalize um negócio bilionário. O nosso negócio é um negócio bilionário. Assiste o vídeo de ontem você vai entender do que eu estou falando. A segunda coisa que você precisa saber você pode comprar um pacote mínimo de 100 cotas cada cota de 10 reais então dará mil reais. Mas nós estamos fazendo uma campanha aqui para esgotarmos o primeiro lote. Faltam um pouco mais de 50 mil cotas para esgotarmos o primeiro lote. E nós estamos vendendo a 5 reais a cota. Então com mil reais você não vai comprar 100 cotas vai comprar 200 cotas você dobrou o seu potencial de lucro. Assiste o vídeo de ontem que você vai entender o quanto isso vai ser importante para você. E outra coisa ainda dentro não é uma terceira coisa porque ainda era essa parte da compra das cotas quando você compra o seu pacote inicial não importa o valor desde que seja a partir de mil de mil reais você pode dentro do seu back office dentro do seu painel comprar quantas cotas você quiser a partir de uma cota inclusive. Então você pode comprar quantas cotas você quiser dentro do seu painel e aumentar assim o seu potencial de lucro. Porque quanto mais cotas você tiver maior será a sua participação nos lucros. pessoal eu fico por aqui e aguardo vocês também no encontro de amanhã. Espero que esse encontro mais bate-papo mais tete-a-tete mais conversa tenha esclarecido algum ponto que ainda não não ficou claro para você. E repito assiste os outros encontros. Cada vídeo uma sacada diferente um ensaio diferente para você entender o que nós já entendemos e tomamos a decisão de juntos sermos gigantes. Eu espero você amanhã e também espero você dentro da risa. Seja o investidor raiz. e aí o o o